Essa escola, Le Notre, é um centro gastronômico, onde estudam candidatos a chefes de cozinha do mundo inteiro. Tá, mas quando foi que pintou isso? Foi assim de repente? Não, não, não foi de repente. Eu mandei meu currículo e eles me deram a bolsa. Por que você não me falou nada? Porque eu não achei que ia rolar. Eu queria te fazer uma surpresa, foi isso. Meu amor, pensa bem. Olha, no começo a gente pode ficar com o Barão e a Dona Laura, lá no apartamento da Guilhermina. Olha, vai ser ótimo, eles vão poder fazer companhia pra você E aí, peraí, peraí, você não tá esquecendo de nada, não? Não, meu amor. Meu amor, me desculpa, você deve estar... Eu peguei você de Spare Vineda, foi isso. Você deve estar meio zonza com isso tudo, com essa mudança de planos, assim. Direto, são dois anos em Paris. A gente vai ter que largar a nossa casa, eu tenho que sair do jornal. Não, tá certo. Tá certo, eu devia ter contado pra você. Olha, tudo mais independente disso é uma chance incrível. É uma oportunidade única da gente poder morar fora do país. Pensa bem, vai. Eu já pensei. Eu não quero ir. Que mistério é esse do viriato, hein? Você tá sabendo de alguma coisa, não tá aí de gato. Não, assim, se for o que eu tô pensando. Gente, eu acho melhor o viriato contar. É, eu tô doido pra saber o que é, mas também tô doido pra tirar um cochilinho. Vem comigo, meu amor. Cochil, ué? Não. Aham, sei. De repente deu um soninho. Aham. Aham. Você vê que o cochilinho agora não passa nada mal, né? Gostou de resgardo, né? Não, eu tô falando de cochilo mesmo. Eu não bagaço. Né? Não conta essa história do viriato, vai. Você sabe. É. Tá bom. Tá bom. Eu te conto. Então o Edgar já tá sabendo. Claro, foi ele que escreveu a carta de recomendação. Ô, 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 Duda. Duda, Duda, eu tive que falar com ele, meu amor. Eu não podia deixar ele na mão lá no restaurante. Aí você quer que eu deixe o dia seu na mão. Mas é uma chance única. O Dirceu é o nosso amigo, ele vai entender perfeitamente. O Dirceu é meu chefe. Isso não tem nada a ver com laços afetivos. E também quem disse que eu quero sair do Brasil? Perder o lançamento do diário de notícias pra... Pra ficar batendo perna em Paris? Feito uma patricinha mimada que o avô vigia enquanto o marido tá trabalhando. Pra você ir pra Paris é uma coisa banal, não é? Já foi milhares de vezes. Já morou em Londres três anos, não é? Duda, você volta pro seu emprego a hora que você quiser. Ô, Viriato, sabe o que que você é? Você é um machão disfarçado num smoking. É isso que você é? E você é uma patricinha mimada. Que não enxerga que uma chance como essa só rola uma vez. E pode mudar a vida de uma pessoa. Até mesmo de um garçom como eu. Olha, vou parar por aí. Tá, senão a gente vai acabar brigando. E eu não quero brigar com você. Viriato, você quer que eu convença a Maria Eduarda? Oi, Edgar, fala pra ela o quanto esse curso é importante. É, bom, é isso que eu só posso fazer. Vai. Então, vamos lá. É. Olha, Viriato, desculpa, viu? Eu sei que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher, mas... Eu acho que a doutora tá certa. Se o Edgar vai aparecer com uma novidade dessa assim, sem me consultar, e olha que ele é meu patrão. Eu não sei, eu devia ter contado pra ela. Mas eu deixei pra falar só se rolasse agora diante dessa possibilidade concreta. Pô, mas é Paris, não é a Sibéria. Só que vocês fizeram um pacto de vida dois. Diz isso pra ela. Olha, a verdade é que eu queria tanto esse curso. Eu nem pensei direito na dúvida. Mas, Isabel, eu com o diploma da escola de Lénotre, eu volto da França, arranjo fácil um sócio capitalista e abro meu próprio restaurante, você entende? Se fosse em dois meses, de repente ele ia, ele ia sozinho, eu ia ficar aqui morrendo de saudade, mas são dois anos. Eu sei que são dois anos. É por isso mesmo que eu tô falando com você. Dois anos, a idade de vocês... Não é nada. Edgar, é sim. Esse tempo pra mim é único. Onde vão acontecer muitas coisas pra mim aqui no Brasil. Olha, o jornal que eu projetei vai estar nas ruas. A gente acabou de construir uma casa, de casar... Eu sei. Então, daqui a pouco vem os filhos. Não vem os filhos? Eles vêm. E aí? Aí é que vocês não vão poder ir mesmo. Eu não vou. Se o Viriato quiser, ele vai sozinho. É a sua palavra final? Não, porque o assunto é sério demais. Bom, então eu ainda tenho uma chance. Mesmo que eu gostaria de ter, de você mudar de ideia e não ir. Eu só sei que eu não quero ficar longe de você, Duda. Nem eu de você. Vocês dois se amam, hein? Jamais se esqueçam disso. Senão os seus padrinhos se zangam. Tá.